Programa Rancho do Pescador, oferecimento Pousada Asa Branca, Avenida Acessórios. Legenda Adriana Zanotto Olá pescador, para você em casa, muito bom dia. Mais uma vez eu estou aqui na Argentina, mas hoje, como a gente vem fazendo aí algumas vezes, a nossa pescaria vai ser um pouquinho diferente. Eu estou com um convidado, o Rancho do Pescador está atendendo um grupo aqui na Argentina e nesse grupo tem uma pessoa que está fazendo parte da pescaria, mas é amigo nosso pessoal, é lá de Ribeirão Preto. Fábio Carneiro, lá do grupo Azequitintas de Ribeirão. É um prazer grande estar aqui junto com vocês. O prazer é meu, Fábio. Eles estão aí com os amigos pescando, mas a gente hoje vai sair com o Fábio. A gente nunca teve oportunidade de pescar junto. Vamos fazer um período só de manhã, vamos sair para pescar. E eu vou mostrar para vocês que aqui na Argentina a gente pega muito peixe. E é isso que a gente quer mostrar para o Fábio. Primeira vez que ele vem, a gente vai sair junto e vamos fazer ele pegar um peixe, causar uma boa impressão aqui da Argentina. Quem está de guia para a gente? José Maria, um dos mais experientes aqui da pousada. E é ele que vai conduzir a nossa brincadeira. Vem com a gente. Eu sou o Kiyoshi e está começando o seu programa Rancho do Pescador. Então vamos lá, gente. A gente solta dois conjuntos. Segura um aí, José Maria. São bem parecidos. Eu vou mostrar esse aqui para vocês. Vamos trabalhar com duas varas Intergrim, vara esmeralda 25 libras. As duas com multifilamento de 20 libras. 250, 300 metros de linha em cada carretilha. Uma carretilha de perfil baixo, mas com capacidade de linha, com freio bem resistente. A outra é uma carretilha um pouquinho maior, com a mesma linha. Um chicote de nylon de 1 milímetro, 1 metro e 80, 2 metros. E aqui na frente, uma isca de fabricação argentina. Essa é uma isca cucu. Você pode ver, pela marca, essa isca já andou se encontrando com alguns peixes lá no fundo. Vamos colocar na água. A pescaria hoje é de currículo. Soltamos a isca na água, 80, 100 metros de linha. Isso vem batendo no fundo. E aí o nosso guia, ele vai conduzindo a brincadeira. A experiência dele é que faz com que a gente pegue peixe. Vamos soltar aqui? Pode ser? Aí. Eu vou soltar, o Zé Maria vai soltar outra isca. Assim que estiver no ponto, ele já entrega para o Fábio. E ó, aqui você precisa de ter muita linha. Soltamos 80, 100 metros de linha. Ele está só posicionando o barco para a gente começar a brincadeira. E vamos atrás dos peixões. Só segurar e vai ser dourado ele. É. Aí. Senta ali, senta ali. Hora que der, você vai recolhendo. Quer que eu tire daqui? Deixa eu tirar para você ir controlando. Que pancada, gente. Tomar a linha é só deixar, Fábio. A hora que ele folgar, você vai puxando. E aí. E aí E aí Pronto, já tiramos uma. Chega mais para o meio aqui, Fábio. Não, não. Pode ficar em pé. Vai recolhendo ele. Isso. Tomar a linha, você deixa levar. Aí, gente. Aí, gente. Não é longe ainda de chegar, mas tudo pode acontecer, mas já... Oh, pera, 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 pera. Não puxa, não puxa, não puxa. Não, dobrou, dobrou aqui. Aí, aí, aí. Recolhe aí. Devagar, 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 devagar. Não muito rápido. Por isso está rolando. Aqui, agora é o momento mais crucial. Não adianta, tem que ter paciência. E vamos só controlando para não raspar na lancha. Aqui você vai subindo devagar e vai descendo, recolhendo. Isso. Não precisa ter muita pressa. Cuidado só aqui. Se ele correr, ele vai... Aqui não pode forçar. Ele chega, vai... Aqui é paciência, realmente. Olha que beleza. Não é pequeno, hein? Esse peixe, acho que está na boca também. Que beleza, gente. Isso é a Argentina. Aí, Fábio. Aqui é uma briga de paciência. Você toma um metro, ele leva cinco de volta. Não adianta forçar. Isso aqui, qualquer forçadinha é a hora de perder. Então, vamos com cuidado. Ó, ó. Deixa eu abrir isso aqui para você aparecer melhor. Cuida boa demais! É Argentina! É, aqui, ó. E ele está debaixo do barco já. Daqui a pouco ele vai se entregando. E toma vento, e toma linha. Ó, falar uma coisa para vocês. Quer pescar assim? Vem pescar com quem entende de pesca. O rancho do pescador está preparado para proporcionar isso aqui para vocês, ó. Aqui, realmente, tem muito peixe. Ó, o líder está ali. O peixe vai aparecer já. Já vi a sombra dele. Recolhe mais um pouquinho e vem subindo. Não vi aonde está pego ainda. É bonito ele. Vai aparecer, hein? Olha lá, olha lá. Vai aparecer. Nossa, que tamanho de dourado que você pegou. Nossa! Olha o tamanho do dourado, gente! Não recolhe mais porque o girador chegou. Agora aqui é só cansar ele. Olha! Olha o tamanho do dourado. Minha nossa senhora! Espera aí que agora a gente vai... Vamos negociar com esse peixe. Paciência. Acho que está uma garateia só nele. Nossa! Que tamanho de peixe, gente! Nossa, Fábio do céu! Deixa a gente... A emoção é incrível! Olha! Você já tinha pego um dourado desse tamanho? Não, nunca! Deixa eu negociar esse peixe com o Zé Maria ali. Vamos pôr ele em cima aqui. Zé Maria, vamos embarcar. Pode ir lá atrás, Fábio, que a gente vai pôr ele lá atrás. Minha nossa! Esse é grande, 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 grande! Olha isso! Olha isso! Maior dourado da minha vida, hein? Nossa, Fábio do céu! Olha, gente! 96 na pontinha aqui, olha! Olha que espetáculo! Olha que espetáculo de peixe! É uma fêmea... Está gorda, 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 gorda! Vai embora! Vai para a vida! Nossa! Fábio! Obrigado, obrigado pela companhia! Uma das melhores evoluções da vida! Realmente, pegar um peixe desse... Olha! Eu que não peguei, fico mais contente! Primeira vez que o Fábio vem, vem conhecer a estrutura. Tenho certeza que está levando uma boa impressão. Saímos juntos, com certeza! Aqui realmente é muito peixe! E se você quiser, acessa nosso site. Vem fazer uma pescaria aqui na Argentina. É realmente incrível! Vem reconhecer! Vale a pena! Obrigado!